A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Tenho gozo celeste e prazer em dizer A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Tenho gozo celeste e prazer em dizer A minha alma está cheia de paz Eu caminhando vou, eu caminhando vou Para a cidade santa, eu caminhando vou Eu caminhando eu vou, eu caminhando eu vou Para a cidade santa, eu caminhando vou A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Tenho gozo celeste, prazer em dizer A minha alma está cheia de paz Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu O hino de vitória, eu vou cantar no céu Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu O hino de vitória, eu vou cantar no céu A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Tenho gozo celeste, prazer em dizer A minha alma está cheia de paz Eu vou me consagrar, eu vou me consagrar Para Jesus meu mestre, eu vou me consagrar Eu vou me consagrar, eu vou me consagrar A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Tenho gozo celeste, prazer em dizer A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz